É, meus caros amigos, estamos aqui hoje iniciando nada mais, nada menos que mais um vídeo de Blocks Fruits no canal. Então, mano, já se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com o amigo e, mano, vamos de daily, 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 porque hoje, meu parceiro, hoje, estamos aqui com o grande, com o guerreiro. Quanto tempo, Sr. Nicolas? Com o Mió. O Mió? Você esqueça dele. É, o Mió que é bom, mas o Mió. Você sabe que, eu gosto sempre de lembrar isso a você, mas você sabe que seus dias estão contados, né? Ô, João, eu vou contar aqui pra você o que eu sou. Eu sou o melhor parceiro, sou o melhor no PVP, sou a melhor companhia que já existiu no mundo, sou, deixa eu ver aqui o que eu sou também. Não, não, o que eu tô querendo te dizer... Eu sou a pessoa que vai te derrotar. Ah, isso eu quero ver, porque se... Quando eu... Eu já falei pra você, quando eu despertar minhas frutas, é PVP. Você tem esse prazo pra despertar as suas, porque se eu conseguir despertar as minhas, você também consegue despertar as suas. Ou não. Consegue? Ah, não consigo. O pior é que tu me deu dobro de maestria, né? Não tenho nem como dar esse choro. Não, eu te dei tudo. Você tá... Agora você tá de igual pra igual comigo, meu filho. Não tem mais migué, não. Não, não está de igual pra igual, João. Ah, o que eu tenho a mais que você? É... Inteligência. Pronto. Bom, ué, não tem nada. A gente tá de igual pra igual. Eu te dei todo o que tinha pra dar. E o negócio é o seguinte, Nicolas. Ah, você tá aqui? Como é que você tá? Opa, tô muito bem. Bom, ó, já que você tá aí nesse clima aí de querer... Porque você tava falando comigo sobre despertar a fruta, né? Então eu decidi te trazer um presente hoje. Ah, gostei de presente. Pode me chamar mais vezes. Gostou de presente? Olha, eu trouxe uma fruta. Eu vou fazer um negócio. Eu vou te dar três alternativas. Tipo assim, três chances pra você acertar qual fruta é. E se você acertar, você ganha ela. Ó, tem um elefante ali. Bora derrotar ele? Te mandei amizadezinha aí. Ah, ainda bem que ele mandou, né? Senão derrotava fácil. É, tá. É, tá bom. Eu vou deixar o Nicolas com seu grande ego. Mas, e aí? Você... Eu vou deixar você... Ó, você tem direito a cinco perguntas de sim ou não. E você tem três tentativas. Vem cá, derrotar o elefante. Cadê você? Peraí, fui pegar a missãozinha. Tenho esquecido. Ah, vou... Cadê? E aí, você não vai fazer a pergunta, caramba? Ah, e eu que tenho que fazer a pergunta pra você? É. Ué, é você que tem que adivinhar a fruta? Ah, eu pensei que você ia fazer tipo de pergunta e eu ia acertando. Não. Ahn... Ela é logia? Sim. Ai, ela é logia. Só tem mais uma pergunta. Não era três? Ah, não. Pera. É mais quatro. Desculpa. Confundi. Tô focado no elefante. Mais quatro? É. Tem quatro perguntas e três tentativas. Tô bonzinho. Ah, então você tá... Você tá maravilhoso. Peraí, deixa eu derrotar ele aqui porque eu quero ir lá ver todas as frutas. Não, mas aí tu não sabe qual que é? Ah, calma aí. Nossa, você acredita que não contou meu dano? Obrigado. Não contou nada? Não, vocês solaram o bicho com força. Ah, desculpa. Eu pensei que você tava... Eu pensei que você tenha irritado mais do que eu ainda. Então, eu achei também, mas eu acho que o parceirinho ali que deu dano. Vou tentar derrotar aqui o... O como é que chama? Vou tentar derrotar o Beautiful. Ah, eu sei qual é esse. Eu ganhei a espada dele. Aí sim. Tá, mas e aí? Vai fazer a pergunta ou não? Aí, calma, 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 calma. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Hum, elemental, elemental. Ai, João. Pode ter feito uma coisa mais fácil. Hum, deixa eu ver. Ela custa mais de... Meu, milhão? Ah, essas perguntas não valem, senão fica muito fácil. Ai, que aconinha. Peraí. Hum... Você pode tentar perguntar a cor. Pô, você já perguntou se a Loguia já respondi. Hã? Ela tem voo? Tem. Ela tem voo? Ela é Loguia? Ai, João. Deixa eu ver. Ela é elemental. Ela tem... Duas perguntas. Três perguntas, quer dizer. Bom, isso daqui não é uma pergunta ainda. Porém, é só pra você complementar a minha pergunta que eu fiz. Mas ela voa ou ela só vai ter ela transportar? Nossa, é uma pergunta. Ah, mas a minha pergunta foi. Ela voa? Você respondeu que sim, você já deve transportar. Não vai valer como eu vou. Ah, mas aí, mas aí. Ué, outra pergunta, então. Ai? Você vai. Você tem que saber usar as tuas perguntas. Ai, pelo amor de Deus. Vou fazer algo mais facinho. Deixa eu dar um chute agora. É a Magma. Não. Ai, lascou. Ai, lascou muito. Ela é azul? Não. Duas perguntas. Ela não é azul? Ela não é azul? Ué. Agora, agora eu não sei. Ela é Logia e não é azul? É... Oxi. Logia e não é azul. Aqui, a Dinogia tem a... Tem a Smoke. Um... A Ice. A Areia. A Dark. A Light. Tem a Magma e só... E a Lamba. Mas a Lamba é azul. Tá aí. Vai chutar ou não? Tô aqui esperando. Eu tenho mais uma pergunta, né? Você tem mais duas perguntas e duas tentativas. Hum... Ela é preta? Não. Oxi. Tá brincando comigo, né? Não, não tô brincando. Ah, não. Eu ia fazer uma pergunta, mas seria muito quebrado. De quem era a fruta? Não, mas é sim ou não. Não é? Como é que eu vou responder? Ai. Pera aí. Eu já falei. A Light não vai ser que eu já tenho. Ó, o Magma eu já falei. A Dark eu já falei. Falta a Areia, a Ice e a Smoke. Você perguntou se voava também. É. A Ice não voa. Agora você tem que ver se voa. É Smoke? Não. Oxi. Tem a Flame ainda. Eu não tinha lembrado da Flame. Eu tenho mais uma pergunta, né? Tem. Ela é de fogo? Não. Ah, não é possível. Não é Smoke, não é a Flame. Então, a Areia voa, não lembro. Você tem que saber quais são as logias do jogo, hein? Então, mais de logia aqui, ó. Tem a Smoke. A Flame. A Ice. A Areia. A Dark. A Light. A Magma. E só. E era o Wumble. Mas a Wumble, você falou que a fruta não era azul. Certeza que essas são as únicas logias. Só tô te perguntando. São as únicas logias? Ué. João, você tá me doidando. Vai, ó. Vou te dar 10 segundos pra você falar qual a fruta é. 10. 9. É areia? É. Tô. Ága. Tudo isso pra isso? Você tá reclamando da última fruta que pode ser despertada. Que agora ela voa e ela tem uns ataques muito loucos. Ah, João. O quê? Ela voa. Você vira um tornadinho. Ela cria um tornadinho embaixo da sua perna e você sai voando. É pra eu comer? Vai. Se você quiser. Eu peguei ela pra você. Você faz o que você quiser com ela. Então, nossa, João. Muito obrigado por ela que eu vou comer na maior felicidade. E você também tá com o hippie no nome, João? Eu coloquei. É um negócio de tag, né? É. Não, mas, ó. Não, não. Tu sabe... Ah, não sei. Eu te dei porque, tipo, tu pode despertar. Mas aí é... É você. Eu te dei a fruta se você quiser comer. Não se sinta obrigado se você quiser jogar fora também. Só te dei a fruta. Eu vou comer, mas eu tô sendo obrigatoriamente obrigado. Caraca, eu nunca usei ela. O cara falou pra... O cara falou que tava precisando da sand. E aí tu vai lá e... Vou falar pra ele que eu dou pra ele. Ó. Tem como comprar com um graninho normal? Quer que eu te dou, só que tem que trocar. Vou oferecer pra ele porque eu sou um cara legal. Caraca, quanto... Quanto a umidade, João. Quer que eu... Quer que eu gire uma fruta pra caso venha a sand? Vai, sei lá. Tenta aí. Vai que vem. Que... Ah. João, é a terceira vez seguida, João. Que vem o quê? Eu não sei falar o nome dessa fruta. A spin? É. Nossa, mas que dificuldade pra falar spin. Antes eu falava algo parecido com spike. Spank. Não, mas tem spike. Ah, mas eu usava essa como a... Meu Deus do céu. Eu não vou falar nada, Nicolas. Vai ser um caso complicado a ser estudado aí ainda. Mas, ó. Te dei de coração. Espero que você use a fruta. E também, já aproveitei pra te dar o aviso, né? Checkmate aí. Então, ó. Você se vira. Você começa a correr atrás. Se não, meu parceiro. A chinela vai cantar, hein? Porque Joãozinho vai começar a semana do desperta, hein, mano? Todo dia eu vou despertar uma fruta. Que isso? Se der certo, se der certo. Se não, a cada dois dias, né? Porque se não, a gente trabalha demais, tá ligado? Mas a gente aí precisa adquirir recurso. Eu tô com pouco fragmento. Eu tô com 4.800. Preciso juntar um pouquinho aí. Não sei como é que eu vou juntar ainda. Mas eu tô bolando uma tática. Mas, família, é isso. Esse foi mais um videozão. Eu espero de coração que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Não se esqueça de fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fome! Fome!